Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçador Selvagem. Estamos chegando bem próximos da próxima atualização que vai sair no jogo, que será o Nova Era, a Era dos Heróis. Basicamente, saí fazendo aqui mais um vídeo falando sobre algumas recomendações que eu indico como seria uma preparação para a próxima era. Lembrando que várias coisas que tem na atual era, quando sair a próxima vai acabar. Uma dessas coisas são o evento Caça de Cabeças dos Feiticeiros. Então, basicamente, este evento faz com que você consiga comprar várias coisas muito interessantes, coisas muito boas, armas, porretes, cordas, melhores, o Poetigrino, que eu se refiro a outros demais. Então, se você está jogando no servidor oficial ou coisa do tipo, e você não pretende perder esses itens, que eles não terão mais na próxima era, então a melhor coisa a se fazer seria você fazer uma speedrun de derrubar feiticeiros e vender nas carroças e conseguir pegar o máximo possível destes itens antes da próxima atualização. Isso é muito importante, porque aí você vai ter recursos suficientes para poder, no caso, ficar preparado para a próxima era. Deixa eu pegar um P3 e pegar o meu Poetigrino aqui. Pois bem, Poetigrino em mãos. Então, o que seria interessante? Eu falei pegar muito item, porque você pode comprar atualmente, trocar óbulos por suprimentos, pode vir muito ácido, que é uma coisa muito importante. Pode comprar várias coisas em gramas de armaduras e tudo mais. Então, são recursos que vão fazer muita diferença na sua jogabilidade. Então, é importante que quem não pegou ainda, esse recurso, pegue o mais rápido possível, porque vão fazer muita falta nessa próxima era. Isso é importante e vai ser um divisor de águas, porque isso seria um grande diferencial no que vai vir nessa próxima era. Enfim, estou aqui no acabamento do Darfire, no Fado do Ladrão. E aqui é interessante que você vai encontrar três feiticeiros, e nesses três feiticeiros você pode pegar uma boa quantidade de óbulos. Lembrando, se você desmaiar eles e levar até uma carroça, aquela dos casadores de cabeça, você vai conseguir mais óbulos do que você matar eles. O crânio vale bem pouco, mas o feiticeiro em si vale muito mais. Então, vale muito mais a pena estar vendendo eles vivos do que você realmente matá-los. Tem um cara aqui matando os feiticeiros, coisa bem comum que os caras fazem, é matar os feiticeiros, mas é um grande erro, porque você desperdiça muito recurso. É lógico, também tem a questão de estar matando os feiticeiros para pegar a parte de feitiçaria, mas particularmente eu prefiro estar derrubando o Fender. Com isso você vai conseguir muitos mais óbulos, e vai ser uma coisa muito mais interessante, mais importante, é você utilizar esses óbulos para comprar itens para preparação, no caso, para a próxima era, que vai vir muito em breve. Enfim, vou botar esse cara aqui. Vou botar esse cara aqui. Vou botar esse cara aí, né? Então, aqui desse cara, você vai vir aqui, ó. Tem aqui em troca. Então, aqui tem muitos recursos. Tem as armaduras, pode comprar. Mas, com certeza, esse porrete tigrino aqui, é um dos melhores itens que você pode estar comprando. Esse porrete é muito bom. Essa trança de uma armadura também é muito boa. Estimulador do Aguardião, apesar de ser um excelente martelo de guerra, mas armas lendárias, você consegue comprar aí facilmente. Tem também aqui o diagrama do profeta louco, que é a armadura, que também é interessante. Pergaminho, esse aqui é mais decorativo mesmo. Tem fogo de artifício e tudo mais aqui. Mas, particularmente, todas as preparações que eu acho que vale mais a pena. Essa é a armadura do escravista, que é a taniana, que não é muito boa essa armadura. Mas, para quem gosta de armaduras diferentes, talvez vala a pena. Mas, com certeza, o porrete tigrino, deixa eu ver quantos óculos eu tenho. 180. Um porrete tigrino seria aí dos itens que mais vale a pena, porque esse porrete é muito bom. Tanto o porrete tigrino que a corda da Mulher Morta. Só que a taniana, você pode, no caso, estar fazendo a amarrada dos mortos, que também é muito boa, é mais fácil conseguir. Então, até que nem tanto é bom, mas não vale tanto a pena assim. Mas, com certeza, o porrete tigrino vai descer nos itens que vão fazer muita diferença na próxima era. Então, com certeza, é um item que eu recomendo demais você estar conseguindo, no caso, comprar. E, de preferência, conseguir comprar uns 4 ou 5, vai ajudar demais você aí na próxima era. Mas, enfim, essa é só mesmo a recomendação que eu tenho a passar nesse vídeo. Mas, mais mesmo uma questão de... Uma dica que será importante, essa preparação para a próxima atualização. Isso vai fazer muita diferença na jogabilidade. Principalmente, quem joga no servidor solo ou também no servidor solo, você pode pegar o comando de mim. Mas servidor oficiais, com certeza, essas dicas serão muito importantes. E vão auxiliar demais você na próxima era. Mas, enfim, com isso, vai chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado mais esse. É isso aí. Até a próxima e valeu!